O curioso quando eu falo de tecnologia, deixa eu apagar a luz, é justamente porque a gente vai falar de tecnologia sobre duas perspectivas, certo? Numa perspectiva, a gente está falando de tecnologia porque como a tecnologia vai influenciar na forma como a gente aprende, etc, etc. Mas tem outra coisa que a gente tem que pensar sobre a tecnologia, que é como eu produzo a tecnologia. Então, é um pouco assim, eu quero realmente aplicar coisas com crianças, etc, etc. Como é que eu faço isso? Eu quero fazer um software, um processo, uma solução. Como é que eu faço isso? E isso também a gente aprende. E isso também é estudado em computação largamente. Então, o que a gente chama de modelo de processo de prototipagem é justamente essa coisa que a gente tem que aprender como fazer as coisas, tá certo? E isso é um aprendizado antigo na computação. Na verdade, uma coisa interessante é que... Eu vou falar de software aqui, mas eu quero que vocês entendam software de uma forma bem ampla, porque até mesmo na computação a gente já trata software como uma coisa ampla. Software não é necessariamente um programa de computador. Um vídeo pode ser software, tá certo? Um tutorial pode ser software. É qualquer coisa que não seja hardware, que não seja o equipamento. Então, qualquer coisa, os dados são considerados parte do software. Então, quando eu estou falando de software, eu estou falando daquele artefato, aquela coisa que eu vou usar, por exemplo, se tem tecnologia e educação, eu estou pensando em software. Nesse caso, eu também poderia pensar em hardware hoje em dia, né? Porque, no fundo, eu vou ensinar para vocês que a gente também usa coisas físicas, né? E a questão aqui, o Presma é um cara da engenharia de software, né? Ele fala aqui o seguinte, hoje em dia se sabe que o software, ele é um aprendizado social. É um processo de aprendizado social. Então, a questão aqui, eu estou vendo outra perspectiva, tá certo? Eu falei para vocês, vamos supor que eu quero desenvolver alguma coisa para ensinar as crianças proporção. E aí você fica dizendo assim, poxa, mas é difícil, você mostrou teorias, etc. Mas não é só isso não, gente. A questão é o seguinte, se você quer aprender esse negócio, você tem que cair no mundão. E você tem que testar as coisas, certo? Então, por exemplo, eu estou falando para vocês que eu sou o diretor educativo do museu, né? E a gente tem gente lá que faz estágio de licenciatura, né? Então, eu tenho gente da biologia que fez estágio de licenciatura lá, o pessoal vai lá fazer estágio de licenciatura, a gente da história já fez estágio de licenciatura. E antigamente, eles sozinhos assim, a gente tem que fazer um projeto de alguma coisa interessante para apresentar no museu, né? E aí no final do estágio, a gente vai lá e propõe a atividade para o museu. Aí eu falei assim, mas como é que vocês vão testar isso? Ah, no final, não, no final não, porque não é assim que se faz, certo? E é isso que a gente vai ver agora. Você tem que interagir, você tem que fazer em conjunto com. Então, antigamente, né? Então, o processo de software vai ser um conjunto de atividades que você vai fazer para desenvolver o software. Vamos pensar em software aqui, porque eu estou trazendo isso da engenharia de software, uma solução ou alguma coisa que a gente queira produzir. Está certo? Então, as atividades que se consideram, aqui você vai especificar, e vocês vão fazer isso, vocês vão especificar o que vocês querem fazer. Vocês vão projetar, implementar, fazer o negócio funcionar, validar e evoluir. Quando eu falo em implementar, não é escrever código, não. Implementar pode ser um protótipo, pode ser um vídeo, pode ser alguma coisa que mostre o que vocês estão fazendo. Está certo? Bom, esse desenvolvimento, ele segue em modelos. Historicamente, os grupos têm seguido os modelos. Está certo? E o modelo mais antigo e mais conhecido era o de cascata, que muita gente é impelido a fazer assim. O que é o modelo de cascata? O modelo de cascata é assim. Ah, você define o que... Requirements é requisitos. O que você quer. Você entrevista as pessoas, você vai atrás dos usuários, etc. E você especifica. Aí depois você faz o projeto, o que você quer. Você codifica, você integra, você testa se o usuário aceita aquilo ali, e você lança o release. Está certo? O problema é que isso só cai na mão do usuário, você só fala para o usuário em dois momentos, como eu vou mostrar. No começo e no fim. Em geral, às vezes, essa cascata inteira pode levar um ano, dois anos, seis meses que seja. Já é muito tempo. Está certo? E aí quando você descobre, né? O modelo de cascata mais moderno é o que eles chamam com feedback. Você pode voltar, se num estágio você não está ok, você volta para o estágio anterior. Se o código não ficou bom, você volta para o design, etc. Bom, então, quais são as vantagens? Uma vantagem é, você vai pensar primeiro e codificar depois. Isso não é ruim, gente. Porque também tem gente que corre, ele faz o negócio de planejar, sem pensar direito o que vai fazer. Também não, né? Então, não é só ruim esse projeto, ele tem vantagens. Está certo? Então, fazer os requisitos, você especificar e modelar, eles precedem a primeira linha de código. Isso é uma vantagem, não. Porque na computação, um dos erros é que as pessoas começam a escrever o código sem nem ter o projeto que eles querem fazer direito. Então, às vezes eu faço uma crítica para os meus alunos, eu digo assim, imagina que você vai fazer o shopping center. Você devia dizer assim, né? Ah, mas tudo bem, vamos fazer o projeto do shopping center. Mas quantas lojas... Você devia fazer primeiro as perguntas, né? Quanta loja mais ou menos vai ter esse shopping center? Ele vai ser terra, vai ter andares? Não, tem gente que já fala assim, não, 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 peraí, não responde isso aí não. Vamos começar a construir a cabine da entrada do estacionamento. Não, peraí, meu amigo, peraí, a gente... Você entendeu? Então, tem gente que às vezes já parte para fazer o negócio sem planejar, sem codificar. E isso também é ruim. Então, isso são as vantagens. As desvantagens... É que... Como você vai saber quais são os requisitos? Requisito que a gente chama assim. Qual é a lista de... Funcionalidades ou... Aspectos... Que a gente quer desse software. Então, a ideia é que eu posso sentar com o usuário, entrevistar ele, não mostrar nada para ele em termos de projeto, do que eu quero fazer, e eu vou conseguir levantar os requisitos. E isso é muito difícil. Principalmente quando a coisa é nova. Tá certo? É como se você fosse entrevistar as pessoas e levantar requisitos de uma coisa que você nem sabe o que é ainda. Tá certo? Às vezes, quando você entrevista as pessoas, imagina se você quer... Sei lá... Estudar crianças para saber como é que você ensinar essas proporções. Às vezes, o cara não consegue falar explicitamente o que seria uma coisa legal para ele aprender. Ou ele nem sabe o que é legal. Não sei se vocês conhecem a história da pesquisa da Chrysler sobre carros. É uma história bem interessante. A Chrysler, ela resolveu que ela ia entrevistar os usuários dela para saber qual é o carro ideal. Então, ela começou a perguntar, qual é o carro que você acha que é ideal? E aí, o cara falava, não, eu quero um carro compacto, que é fácil de estacionar. É econômico. Aí, ele pegou tudo lá e fez o carro exatamente como as pessoas fizeram. E o carro não vendia. Como não vende? Bom, é isso. Aí, o que ele descobriu é que, na verdade, o cara fala isso racional, mas, no fundo, é o seguinte. Ah, se o meu colega de trabalho tem um baita carrão, não sou eu que vou comprar um carrinho compacto. Como é que vai ficar? Vai ficar feio lá e lá com aquele carrinho. Então, no fundo, às vezes, as pessoas não sabem expressar exatamente o que motiva elas a alguma coisa ou outra coisa. E, muitas vezes, o modelo de cascata, os usuários estão no começo e no final. Você não interage com eles. Está certo? E isso é bem ruim. Os projetos reais raramente vão seguir um fruto sequencial. Raramente você vai especificar tudo o que você quer, projetar, não sei o quê, até chegar no final. Raramente é assim. Você tem várias possibilidades de mudança. E, às vezes, quando você passou, sei lá, seis meses ou um ano fazendo, chega lá no final e você diz, poxa, mas agora, eu queria mais não sei o quê, não sei o quê. Então, isso acaba custando. Certo? E, aí, às vezes, você tem falhas que estão lá no final que vão exigir mudanças no começo. E isso acaba sendo caro. Então, o usuário, e isso é uma coisa que a gente está aprendendo no design participativo, então, existe uma área da computação chamada interface humano-computador. Que ela valoriza muito essa ideia de como é que você produz alguma coisa e você interage com o usuário, como é que você entende o usuário, como é que você produz a interface que você está fazendo. E é uma área que a gente vai ter aula aqui sobre o interface humano-computador, porque faz parte da tecnologia entender sobre isso. Está certo? E uma das coisas que eles chamam é, eles têm uma técnica chamada design participativo. E o que é um design participativo? For eles que lançaram isso. O usuário é mais que uma fonte de informação ou um objeto. Está certo? Ele é participante. Então, note, eu quero fazer um software para crianças para aprender proporções. Será que as crianças podem participar comigo disso? Será que eu posso fazer de um jeito que quem está aprendendo contribua? Então, por que a gente vai fazer esse projeto simples? Porque a gente vai ter que dar oportunidade para as pessoas participarem do que a gente está fazendo, darem feedback e a gente ir refinando. Está certo? Então, ele é um membro da equipe de trabalho. E ele vai contribuir em todas as fases do segundo desenvolvimento. Isso dá origem a uma técnica. Ah, antes disso. Aí tem uma área também que eu ainda vou mostrar para vocês chamada Engenharia da Usabilidade. Que é uma área que estuda como é que você sabe se alguma coisa é mais usável ou menos usável. Como é que você testa isso? E como é que você faz coisas mais usáveis. Está certo? Então, uma das coisas é que as atividades são centradas no usuário. Então, olha que coisa interessante. A mesma coisa que a gente estava fazendo no ensino, a gente deslocou do instrutor para o aluno. A gente está fazendo no design do software. Então, ele está deslocando ao invés de eu sei tudo eu sei o que ele vai precisar e eu vou projetar o grande software. Não. Eu desloco para ele. Então, conhecê-lo e em tornar o parceiro do design é muito importante para projetar o software que vai ser o futuro. Certo? Então, eu tenho que conhecer os usuários conversar com eles às vezes conhecer o ambiente. Então, eu vou contar uma experiência no museu. Eu me tornei diretor educativo do museu e a primeira coisa que eu comecei a fazer foi ir para o chão de fábrica. O que é ir para o chão de fábrica? É acompanhar visitas, fazer o papel que a gente chama de mediador, ir lá na linha de frente, explicar as coisas. Porque a gente ficava sentado lá numa sala dizendo Ah, é melhor fazer assim. Não, não. Vai lá. Faz. Explica. Então, eu ia nas exposições do museu eu explicava as coisas para ver eu testar estar no usuário e entender o que era aquilo. Agora, por exemplo, eu passei duas semanas num projeto chamado Férias no Museu. Gastei minhas férias aqui trabalhando com grupos de 50 criancinhas quase enlouquecemos todos nós. E eu também queria entender por que os meus mediadores quando faziam Férias no Museu eles voltavam bastante estressados. Por que era difícil? Só tem um jeito de eu entender isso. eu fui fazer com eles. Então, eu ia conseguir vamos lá ficar quietos e inclusive também pegar um pouco da minha experiência e isso foi interessante para chegar lá e dizer não, olha você não precisa gritar com a criança. Tem um jeito que você consegue trabalhar com ela não sei o que porque eu já trabalhei com criança então, muito. Então, o que eu estou fazendo no museu? Eu não quero conceber um museu ah, eu vou sentar numa sala e vou ficar não, não eu tenho que ir lá fazer as coisas eu tenho que experimentar o negócio para projetar e essa é a ideia tá certo? Depois a interação com o usuário é muito importante por que? Se você faz uma coisa e você não avalia mas não avalia só no final se você não avalia o tempo todo o que você está fazendo é como você dirigir de olhos vendados tá certo? Então, vamos imaginar um projeto de um semestre se eu faço um projeto semestre inteiro e só vou avaliar no final tá certo? Quando chegar no final isso aquilo ali não der resultado nenhum como é que fica a história? Né? Então, essa é a questão Então, aí surge a ideia do design interativo o que é o design interativo? O design interativo é um design cíclico que eu estou sempre testando e aí vai surgir a noção de protótipo tá? O que é isso? Então, eu faço o projeto eu implemento alguma coisa que não é necessariamente o final é um pedaço do negócio e eu avalio aí eu volto para o projeto implemento avalio eu fico interagindo né? com as pessoas e prototipar passa a ser uma atividade extremamente importante o que que é prototipar? Prototipar é justamente você fazer protótipos testar os protótipos né? E o protótipo pode ser de várias maneiras pode ser é físico né? quando é hardware então tem as famosas explicações né? Por exemplo o cara que construiu o Palm né? Não sei se vocês souberam o Palm o Palm é o precursor dos smartphones né? Era aquele Palm né? Diz que ele fazia ele fez uma caixa mesmo com um negócio que era lá e ele saia andando com aquela caixa para ver a sensação que uma pessoa tinha né? De sair por aí andando com qualquer negócio entendeu? É quer dizer é isso você não precisa ter um produto final né? Então tem um livro que é um pouco sobre a história do Steve Jobs que é antes do Steve Jobs entrar na moda tá? Eu li esse ali eu ganhei na verdade li mas foi antes do Steve Jobs virar guru de filosofia de vida de morte e tudo mais né? Eu li essa mas aí ele fala sobre esse Jonathan Eve que é o cara que faz o design dos produtos da Apple né? E uma das coisas que ficava impressionante é que o colega dele dizia assim na faculdade o professor passava um trabalho o professor passava um trabalho né? E os alunos nós alunos eram um curso de design fazia um protótipo dois e esse cara fazia tipo cinquenta e sete protótipos na casa dele ficava cheio de protótipos o cara entendeu que prototipar era extremamente importante ser prototipo até você chegar onde você quer né? Então e ele faz isso na Apple também e é por isso que os produtos da Apple são tão bem desenhados são tão bem projetados né? o cara o cara testa de novo vai testa faz outro protótipo vai testa então isso pra mostrar pra vocês é e às vezes o protótipo ele é descartável às vezes você vai fazer um negócio que você vai jogar fora certo? é por isso que não pode ser muito caro tá? e é por isso que às vezes a gente faz nenhum papel porque isso é um protótipo tá? ah deu certo? funcionou bem? então agora a gente vai é né? prototipagem em papel tem de tudo os caras testam coisas assim tá? o que é prototipagem em papel? é você simular em papel o que você faria num sistema tá certo? e às vezes esses daqui que eu fiz são muito simples que foram meio que lineares né? mas às vezes você está imaginando um sistema que tem várias telas né? seja login aí você vai fazer um papel que tem login né? e às vezes você está com o usuário você está testando eu estou aqui na frente eu boto lá o papel aí fica e agora? o que você faz? ah eu vou digitar meu nome tá bom eu escrevo teu nome e agora? agora eu vou apertar ENTER tá bom apertou ENTER daí eu pego a outra tela que vai aparecer e vou fazendo assim e é isso mesmo e vocês não tem ideia de quanta coisa se descobre tá vendo? aqui é um protótipo em papel e o cara está testando sei lá eu apertei o botão né? você desenha imagina é muito mais barato concorda? para você descobrir umas coisas básicas umas coisas estúpidas que alguém faz a primeira versão do meu sistema casa mágica que eu mostrei eu era fascinado por janelas então eu achava que ter muitas janelas era uma coisa linda então o primeiro sistema que eu fiz abria tipo oito janelas e foi desastroso só que até eu perceber isso eu já tinha gastado meses escrevendo código você entendeu? e eu podia ter percebido isso muito antes quer dizer você pode realmente fazer essas coisas e testar coisas em papel e dizer agora eu vou clicar aqui você simula aí você troca o papel apareceu isso e aí? não você entendeu? essa é a ideia do paper prototyping tá? e realmente depois tem software que você pode usar mas a gente vai aprender software mais pra frente mas no papel é legal tá? você faz as coisas no papel você vê a tela vai acontecer isso tá vendo? depois vai acontecer aquilo tem vários vídeos de paper prototyping eu tinha trazido eles mas tá num outro disso não vai dar pra mostrar agora mas depois eu vou botar no ambiente pra vocês verem e finalmente tem um modelo chamado espiral que ele é um modelo interativo onde nesse ciclo você vai ampliando o sistema você vai sofisticando você vai acrescentando funcionalidades você vai não é? então cada ciclo sei lá eu começo fazendo protótipo em papel depois eu boto um protótipo no computador depois eu faço implemento umas funcionalidades então eu vou cada rodada eu invisto mais no software né? e aí o a ideia de usar espiral é que você vai gerenciando os riscos né? você vai avaliando e vai melhorando você considera alternativas e você tem a prototipagem né? bom então com isso a gente encerra a carga a gente encerra a gente encerra